Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e amada de Deus, aqui estamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Amado e iniciamos o mês de agosto. Seja bem-vindo mais um mês que Deus nos concede a graça do dom da vida. É com grande alegria que eu venho até você para em mais um mês podermos rezar juntos a palavra de Deus. Quero agradecer todo o carinho, muitas pessoas que eu tenho encontrado. Ó padre, estou assistindo, estou vendo o programa. Então a gente vai caminhando junto nessa missão de poder conhecer mais da palavra. Da palavra poder fazer mais sentido na nossa vida. Às vezes recebo alguns mimos e eu quero apresentar esse presente que eu ganhei do Paulo Henrique. Olha aqui o que ele fez para mim. Paulo Henrique, eu quero agradecer o carinho. Vou colocar num quadro. Que Deus te abençoe e te guarde. Ficou muito, muito, muito parecido. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dom também. E vamos lá. Hoje Deus quer falar conosco através da palavra. E a palavra de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, Assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos E eles retirarão do seu reino Todos os que fazem outros pecar E os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol No reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste mês de agosto, Em especial nessa primeira semana, Nós vamos estar ouvindo muito falar Do reino de Deus. O reino dos céus. É Jesus tentando nos mostrar Que a nossa vida, ela não vai ser somente aqui na terra. É Jesus tentando nos mostrar Que existe algo que vai além desta vida. E que nós precisamos sim, Nos preocupar E também nos preparar. Então, essas duas palavras, elas são muito importantes porque Não é uma preocupação Que vai nos deixar Angustiados. Mas é uma preocupação E quando a gente fala em Preocupação, é uma pré-ocupação. Eu já me ocupo Desta realidade Previamente. Então, e ao me ocupar previamente Eu estou me preparando Eu estou ali Me organizando Tentando entender Para que eu possa ali também alcançar E aqui tem a parábola Do joio e do trigo, né? Então, ele coloca Aquele que semeia boa semente É o filho do homem. Jesus está Está semeando o bem No nosso coração. Esse programa É um programa que está aí Semeando O bem Semeando a palavra Semeando a verdade De Deus. O campo É o mundo. O que é o campo? São as pessoas É a nossa capacidade É a nossa mente Que sintetiza Que organiza Toda essa semeadura A boa semente São os que pertencem Ao reino Então, a boa semente É tudo aquele Que já está Fazendo parte Desta missão Os joios São os que pertencem Ao maligno Então, o que pertencem Ao mal O que ele coloca Ao maligno São aquelas pessoas Que estão afastadas De Deus Que estão ali Até como Opositoras a Deus E é muito interessante Isso porque nós vivemos Não digo só hoje Mas talvez hoje De uma maneira muito clara Uma oposição a Deus Não quero Não vou Não é somente Agora estou cansado Não É uma oposição A tudo aquilo Que é de Deus E que triste Que triste Quando a gente vê Alguns adolescentes Quando entram Quando entram nessa fase Da aborrecência Da juventude Diante De tudo aquilo Que o mundo Vai colocando Ela vai se opondo A Deus Vai E está muito Claro A representação É a oposição Ao limite É a oposição Ao não Que vai Contrário Aquilo Que talvez seja O desejo Tudo posso E a igreja Sempre vai falar Olha Tudo bem A gente pode Tudo Mas nem tudo Convém Então são essas oposições Que a gente Vai Vai enxergando E aí está o joio E tem muita gente Que é joio Semeando aí Em outros corações Tentando tirar A fé Das pessoas Tentando afastar As pessoas De Deus E aí ele coloca Olha A colheita é o fim Dos tempos Os ceifadores São os anjos Então é um paralelo É uma comparação Para que a gente Possa entender Com maior facilidade Como funcionará Né? Como funcionará Esta passagem Né? Como funcionará O que O que eu preciso Para entrar No reino dos céus E aqui Fica muito claro Olha O que não vai entrar Né? Que ele coloca Aqueles que fizeram O outro Pecar E praticaram O mal Aquele que Além de Ele fez o mal Para o outro E ele fez O outro pecar Ele contribuiu Para o afastamento Né? Da pessoa O afastamento De Deus Então a palavra De hoje Não é uma palavra Para nos causar Medo Mas é uma Palavra Para que a gente Possa pensar Como está A condução Da nossa vida Como está A condução Da nossa vida Né? Como você Tem conduzido A tua vida A tua história Entende? Assim Nós Somos Então Nós olhamos Para este Joio Este trigo Nós olhamos Para essa Plantação E que a gente Possa a cada dia Né? Nos afastando Do mal Né? Que a gente Possa a cada dia Nos aproximar De Deus Então Vamos fazer a nossa oração Pedindo para que Deus abençoe Mais um dia Mais um mês Da nossa vida Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim Na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém E antes de terminar Eu quero anunciar Que no mês de setembro Que é o mês de aniversário Do nosso programa Nós vamos Fazer Um pedacinho Do nosso programa Vai ser De histórias Das pessoas Que assistem Já fizemos Com vídeo Mas dessa vez O padre Que vai ler A sua história Você pode Enviar Para os telefones Da homilia diária A sua história Ou gravar um áudio Se desejar Nós colocamos a foto Padre eu não quero Dizer quem eu sou Não precisa E essa parte Do nosso programa Vai se chamar Maravilhas de Deus Em minha vida Toda Todos nós Temos Uma maravilha Que Deus Fez Então eu quero poder Contar As maravilhas De Deus Na vida De cada um De vocês E que cada Maravilha Cada graça Cada milagre Possa ser Ali instrumento De conversão Para outras pessoas Amém? Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe E te guarde Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém